Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Jol? 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 O que é isso? Jol? Jol não tem! Dada! Dada! Aham! 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 Ele olha jogger por dentro Jol! Você esquece... Uhum do潮.... Jol anda ter que transformar... Jol? Jol! Ohaooo... Hey você do que a pergunta? Oham?! Dono! Ela sabe que você não quiser. Ela não quer fait parte de ela. Você não quer que a gente tenha assistido no domingo. Não, ela não quer que ela tenha assistido. Nós não queríamos ditado que ela não quer ter assistido nenntese. Sim. Nós deslizamos no mundo, do que não... ...ik... ...se o que eles fizeram mas... Não, não, não... Não, não... ...que eu estou dando pita para você. Isso tem que me dá trying. Não, não... Eu não tenho! Eu não tenho. Eu não tenho. Você está indo para fazer isso. Muito mais lindo. É que um pouco eu vou... Eu já tenho um pedido... Não, eu tenho um pedido aqui. Eu não tenho um pedido... Eu estou usando... Eu estou usando... Eu não estou usando um pedido. Você quer fazer isso. Não, não é isso. Você já está usando... Hoje você vai ter um pedido... Ele vai ter um pedido... Porque as pessoas identizam na casa. Porque as pessoas identizam em casa. Aham, eu somos muito jovens! Então nós somos muito pequenos! Nós somos pequenos! É que somos pequenos! Eu falei pra casa no lugar. Por que? Porque eu falo antoque meu filho agora. O meu filho não fala muito mais mais! Você pode ouvir, você pode ouvir a ouvir? Você pode ouvir? por aí Brian que honra antes a Por isso No Então Então free Não, 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 não. Eu não sei... Por que isso tudo está fazendo? Isso tudo está fazendo. Ai meu deus, meus sofeitos, meus bebês... Eu não sei se apresentar alguma coisa Eu não sei se apresentar alguma coisa. Não sei se apresentar alguma coisa na mão amor? Porque eu não sei se apresentar alguma coisa. Por favor, por favor... Eu estou pegando alguma coisa. Que você gostaria? Não? Ei, você gostaria! Ei, você gostaria! Você está Legends dança os que seç. Ei, vocês gostariam! Sim, eu gostaria de moved. Então reinора... Não, não. Lá de arrastra a gente que fica com uma peça de uma peça. A sua pele chata não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Então está aqui. Não, não vai. É isso aí? Ele está aqui com um peça de uma peça de uma peça. Não vai ficar com um peça de uma peça de uma peça. Não. Não, não! O que o que a genteige à? Estou ouvindo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Não, você é isso? Vamos lá. Quase! 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 Be desculpada. o número? o número? é um número? não, não me pegue se liga não me pegue se liga é um número? não, não é? ele vai embora ele vai embora mas o que vai embora? sim, que é isso? não, não Para não, não é? Vê-la! Vamos lá! Vê-la! 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 O que? Vê-la! 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 Vê! Vê, sounds linda! Vê-la! And- Vê! Vê! Chanda! 香港! Se você ter uma colher! Você já se afirou, você ter uma colher! Não, você ter uma colher! Você ter uma colher de solher! Vamos ter uma colher de solher! Comece a colher! Deixa uma colher! Isso. O que... Estamos indo para sempre. É que? Oieyeah!!! Oie ça!!! 1,2 aft hora NBC! Ei, como vai? Ih, você vai? SomeJu, você vai? Ei, você vai? Ei, uma Carol! Este! dau que money? Aleior... Você vai? Ei, você vai? Private e você vai? Gostei! remia pelado turma! Eu vou dizer o policial para o que você quer. Você viu isso? O que você quer? Eu quero dizer assim a gente. Apeno mesmo, né? Eu quero dizer que o Senhor, o Senhor, o Senhor, é um vosso. Eu quero dizer assim. Eu quero dizer assim. Eu quero dizer assim. Eu quero dizer assim. Você não sabe isso? Não, não. Não, não. Não, não. Ei, isso, então, a minha garota não vai dar. Não, não não. Ojo, ojo, sim. Ei, isso aí eu estou indo. Ei, o quê? Ei, o quê? O que é? O que eu quero? Ei, o que é? O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Você não vai querer? Eu não estou indo para mim? Não, não estou indo para mim. Eu vou falar sobre isso. Nós vamos vender a outra pessoa, por que você gostou? Nós vamos fritar by nossa casa. Nós vamos fritar a casa. Não tem nada? Eu acho que R$2,00,00. R$2,00? R$2,00,00 então para mim? R$2,00,00. R$2,00? R$1,00,00 não é o que? R$1,00, R$1,00, R$1,00,00 tetes. Ela é pela polícia. Ela é a polícia. Polícia, faça. Faça. Não, 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 não. E aí Não, 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 não. Mas eu não sei se escuta, se escuta. Não, se escuta! Abraza, olhar o time tem que quer que você estivesseолотando seus filhos? Você não está escuta! Se escuta, não... E você se escuta... Deixa eu não me desistir. Deixa eu ver. Claro! Pode, pode. Eu estou escuta, meu irmão. Mãe! 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 Eu posso te ver com você. Não, não! Mãe! Mãe! Tuve que? Cuidado! Cuidado! Que é? Tadada! Você tem tido? CIDNEY ATTACK, CIDNEY ATTACK, STROBUCK ATTACK, JAHOE! Está muito mal, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou comentei, Quando um dia, Na vez que a sua vida, Ele está muito, A vida, Ele está tudo, e eu sou o cara e sua mãe afinal e suas olhas e seu irmão e seu irmão e seu filho a 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 Cold, 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 cold